Cidade aí, a bola é boa, na Raíssa ela vai chegar primeiro, dá o toquinho pro fundo da rede! Gol da Ferrinha! É gol das Guerreirinhas Grenaz, número 9, Raíssa! Recebeu a bola na frente, correu, deu o tapa, balançou as redes sem chance nenhuma pra Bibi! E agora, Ferroviária 1, Vasco! A Raíssa que tá anotando o seu primeiro gol aí no campeonato! Primeiro gol então da Raíssa, olha a Ferroviária mais uma vez tentando, colocou na frente de novo ela, bateu de pé direito dessa vez, faz a defesa Bibi! É, tá com sede de gol ou não tá? Cobrança de falta, Ruane, bateu bem na bola, bateu direto, a bola vai nas mãos da Lucilene! Fez a... ganhou uma Isa, se manda, pelo lado direito, limpou a jogada, puxou pra dentro, Raíssa recebeu, tá dentro da área, vai fazer o segundo! Teve um toque de mão, não tá valendo mais, mas a Ferroviária quer o segundo pra ficar tranquila, olha a jogada pintando, dentro da área, o chute, o passe lindo, tá dentro da área, vai fazer! Perdeu uma chance incrível, ótimo, a gente quer, na verdade, que o futebol feminino chegue em todos os cantos desse mundo, desse planeta, né, o futebol feminino merece ser assistido por milhões de pessoas, e a gente espera sim, que mesmo que tenha em vários lugares, o pessoal assista com a gente, a Ferroviária chegou, que passe lindo, Natália vai fazer! Perdeu! Na verdade, veio um bloco de jogadoras do Vasco da... Na verdade, veio um bloco de jogadoras do Vasco da...